Olá a todos vocês, militantes do Partido dos Trabalhadores de Gurupi. Aqui quem está falando é Fabiano Kenji Nohama, também conhecido como o professor Fabiano Kenji. Estou fazendo esse vídeo para atualizar vocês da situação da pré-candidatura a prefeito pelo PT em Gurupi. Também me apresentar com um desses pré-candidatos e colocar aqui as minhas metas de atuação, caso seja escolhido candidato a prefeito pelo PT. Então para começar eu coloco aqui na tela essa imagem, que tem os quatro nomes que estão à disposição do partido como pré-candidatos a prefeito. Então temos o Gerri Adriano, que é empreiteiro e vai concorrer com o candidato pela primeira vez. Tem o meu nome, professor Fabiano Kenji, eu sou professor de Física da Universidade Federal do Tocantins, UFT, Campos de Gurupi. Também da UFT de Gurupi temos o professor Raimundo Wagner, que é onde ele dá as aulas de Biologia, da área de Biotecnologia. E temos também o Sávio Barbalho, que é advogado e professor de Direito da UNIRC. Então esses são os quatro nomes que estão à disposição do partido. Aí a definição definitiva do pré-candidato será dada nos próximos meses, talvez até no final desse mês de novembro. E a data e a forma de escolha ainda vai ser anunciada pelo presidente do Diretório Municipal, Melquias Matos. Até lá, vou aproveitar esse vídeo também para me apresentar brevemente a vocês, caso vocês ainda não me conheçam. Então eu nasci em 1978, na cidade de São Paulo. Aí no início da década de 80, minha família se mudou para a cidade de Piedade, no interior de São Paulo, onde o meu pai começou a trabalhar com um pequeno agricultor no terreno que ele herdou do meu avô. E foi lá onde eu passei minha infância e adolescência. E depois de terminar o ensino médio, eu me mudei para Campinas para cursar o curso de Física da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Aí eu me formei em 2000 e seguindo a carreira acadêmica, obtive o título de doutor em Física em 2008. Aí em 2009 foi o ano que eu me mudei para o estado do Tocantins. Aí comecei a trabalhar como orientador acadêmico no curso de Física à Distância da UFT Campos de Palmas. Aí esse era um contrato de trabalho temporário. Então algum tempo depois eu fiz o concurso para uma vaga permanente de professor. E após aprovação, eu atuado desde 2010 como professor e pesquisador da área de Física no campo de Gurupi da UFT. Então temos na foto da esquerda, a minha participação na abertura da semana acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, curso da qual eu era coordenador na época, numa data de 2017 até início de 2019. Foi período que o curso conseguiu aumentar a sua nota de 3 para 4, numa escala de 1 para 5. Ou seja, o curso conseguiu subir a nota de bom para muito bom, graças tanto à minha coordenação como também a contribuição de todas as coordenações anteriores. Foi um trabalho em sequência desde a criação do curso. Na foto da direita, tem a minha participação no Encontro dos Físicos do Norte e Nordeste, que foi realizado de 3 a 5 de novembro, onde eu apresentei meus últimos trabalhos como cientista na área de Física. Além da atuação como professor e cientista, eu também estive participando das manifestações e debates contra a reforma da Previdência e em defesa da educação. A Dona S. Márcio está vendo na tela, tem a foto da esquerda, tem a minha modesta participação nas manifestações de 15 de maio em defesa da educação e contra o corte de verbas da educação pelo desgoverno Bolsonaro. E na foto da direita está a minha fala, a foto da minha fala nos debates, no encontro dos sindicatos de professores, das instituições de ensino superior municipais e estaduais. E durante esse período, eu me filiei a partir dos trabalhadores no início de 2018 e logo em seguida eu me candidatei a deputado estadual com o lema Por Educação e Saúde ao Alcance do Povo. É uma bandeira que eu pretendo defender durante toda a minha carreira política. E além de participar como candidato, eu me filiei com a intenção também de contribuir com propostas e ideias ao partido. Então dessa forma também mantive presença ativa, tanto em reuniões quanto em atividades do PT. Então, por exemplo, nessa última imagem na foto da esquerda está a minha participação em uma das várias reuniões que o partido fez, junto com seus militantes, em vários setores da cidade. E na foto da direita está a minha participação como delegado no Congresso Estadual do PT, que foi realizado esse ano. Então essa foi uma breve apresentação, para vocês que me conhecerem um pouco melhor. E agora vamos para o segundo trecho do vídeo, que eu vou começar a apresentar as minhas metas de atuação. Companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores de Gurupi, iniciamos agora o segundo trecho desse vídeo, onde eu vou apresentar a primeira metade das minhas metas de atuação como um dos pré-candidatos a prefeito pelo partido. Então, essas metas foram elaboradas de forma construtiva, nas várias reuniões que o partido fez, junto com seus militantes, em diversos setores da cidade, passando pelo Santa Rita, pelo setor Campos Belos, pelo setor Aeroporto, e assim por diante. E nessas reuniões, eu apresentei um esboço inicial das metas e ouvi atentamente a sugestão dos militantes que estavam presentes nas reuniões. E como, agora, por exemplo, o resultado dessa construção, começando pela área da educação. onde eu defendo como metas melhorar a condição nas escolas para professores, funcionários e alunos, pensando no bem da comunidade escolar como um todo. Também defendo recuperar e aumentar os recursos para a educação no município, sempre defendendo a bandeira de que a educação não é gasto, mas sim investimento. E também, por uma escola com tolerância e sem preconceito, pare-se contrapor às vozes do atraso que estão incentivando abertamente o racismo, o machismo e o preconceito de classe. Então, nesses tempos sombrios, é importante, no ambiente escolar, a gente ensinar que devemos tolerar e respeitar as diferenças e não incentivar o preconceito e o discurso do ódio. Também defendo aumentar a interação entre as universidades e as escolas públicas do município. Lembrando que, em Grupi, nós temos três instituições de ensino superior públicas. Temos o Instituto Federal do Tocantins, EFTO. Nós temos a Universidade Grupi, a UNIRG. E temos a Universidade Federal do Tocantins, UFT. E, igualmente importante, está defendendo também por melhores condições da educação no campo. Infelizmente, esse é o tema que é um pouco deixado de lado nos debates da educação, mas eu considero muito importante a gente procurar entender como que a gente pode levar a educação com melhor qualidade para as pessoas que vivem e trabalham na zona rural, estantes da cidade. Agora, vamos para o setor de transporte, onde eu defendo uma revisão do contrato com as empresas de transporte. Porque é visível para o povo de Grupi que o transporte municipal é precário e as passagens ainda estão muito caras. Também defendo melhorar a distribuição da malha de transporte no município. Ou seja, fazer um trabalho de inteligência e logística de tal forma que a gente seja capaz de fazer o transporte municipal chegar com mais frequência nas periferias da cidade e também fazer o transporte mais eficiente entre dois setores diferentes da cidade. Também melhorar a estrutura e os veículos do transporte municipal. Ou seja, pensar não só colocar melhores veículos para servir o transporte municipal, mas também na estrutura em volta dele. Então, por exemplo, a questão de melhorar os pontos de ônibus, pensando no bem da cidade como um todo. Agora, para a questão da segurança pública, lembrando que a responsabilidade desse setor é dividida. Nós temos, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária, que é a responsabilidade do Governo Federal. Polícia Civil e Polícia Militar, responsabilidade do Governo do Estado. E a Prefeitura é responsável pela Guarda Municipal. Então, pensando nesse contexto, eu defendo como metas para a segurança pública, melhorar a vigilância da Guarda Municipal nas vias e patrimônios públicos. Também, como autoridade local, a Prefeitura deve auxiliar a articulação entre os diferentes órgãos de segurança no município. Ou seja, entre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Guarda Municipal. Também defendo organizar reuniões regulares entre as comunidades e os órgãos de segurança pública. Ou seja, os responsáveis pelo setor devem ouvir de forma regular, diretamente da população, quais são as demandas para a questão da segurança. E também aumentar a transparência dos índices de criminalidade do município. Deixando de forma mais clara o que está acontecendo com os índices de criminalidade. Vai ser a melhor forma de debater de forma limpa com a população quais são as melhores soluções para a questão da segurança. Na questão do comércio e indústria, defendo o incentivo ao pequeno e médio comércio. Nós temos percebido pela cidade vários comércios pequenos, por exemplo, que abrem e quase fecham quase que imediatamente. Então, na questão de prefeitura, devemos pensar em formas de incentivar esses pequenos comércios a conseguirem se estabelecer de forma permanente no município. Ajudando, inclusive, a resolver a questão do desemprego. A pessoa da questão do desemprego também defende a expansão de zonas comerciais em setores fora do centro. Eu acredito que a cidade cresceu, de grupo, e cresceu bastante o suficiente para a gente não ficar concentrado em nossos centros comerciais apenas na Avenida Goiás e na S15. Então, vejo uma necessidade de colocar também zonas comerciais do mesmo estilo em setores mais distantes do centro. Não apenas para oferecer serviços de comércio, como serviços bancários e serviços de atendimento à população pelo serviço público. Também defendo a revitalização da zona industrial do município, porque temos uma zona industrial bem ampla aqui em Gurupi, mas que é muito subutilizada, tem muitos espaços vazios. Então, devemos postionar o esforço de conseguir chamar mais empresas e indústrias para a zona industrial. E também, é claro, pensando também em revitalizar a zona industrial para o bem dos moradores do setor. Na questão da agricultura, defendo incentivo à agricultura familiar e aos assentamentos. Também apoio à reforma agrária e contra a concentração dos livros de terra. São três pautas que estão amarradas uma com a outra, mas pensando que a questão do trabalho no campo, quem emprega mais gente no campo é a agricultura familiar, os assentamentos. Quem bota comida na mesa da população, principalmente, vem da produção da agricultura familiar e também dos assentamentos. Prezados os militantes do PT de Gurupi, iniciamos agora o terceiro e último trecho desse vídeo, onde vou apresentar a segunda metade das minhas metas de atuação como um dos pré-candidatos a prefeito de Gurupi pelo PT. Então, continuamos agora para a área da saúde, onde defendo melhorar a condição dos hospitais para médicos, técnicos, funcionários e pacientes, pensando no bem-estar tanto de quem faz o atendimento quanto de quem recebe o atendimento hospitalar. Também defendo recuperar e aumentar os recursos para a saúde no município, porque paralelo à educação, também defendo que saúde não é gasto, mas sim investimento. Levantar também a bandeira em defesa do SUS e contra os abusos das administradoras dos planos de saúde. E a expansão dos serviços de saúde com qualidade para os setores da periferia, que nas visitas que temos feito. Nos setores mais afastados do centro, temos percebido uma deficiência muito grande nesse requisito de atendimento em saúde. Agora, para a área de saneamento básico, defendo fazer agora o mapeamento e acompanhamento do sistema de esgoto da cidade. Vocês devem ter percebido que estamos passando por várias obras de expansão da rede de esgoto de Gurupi. Então, quem herdar agora a prefeitura vai ter que fazer também um acompanhamento e um monitoramento para ver se o serviço foi bem feito e também verificar se o serviço não vai ser cobrado de forma abusiva na conta de água dos cidadãos gurupienses. Também defendo a revisão dos contratos de serviço de água e saneamento básico do município, porque esses contratos têm passado por muitos problemas em várias cidades do estado do Tocantins. E também estabelecer de forma definitiva e permanente o programa de reciclagem e coleta seletiva no município. Principalmente a questão da coleta seletiva, até hoje ela só está sendo aplicada de forma pontual e experimental. Para a área da assistência social, estabelecer programas de auxílio à população em situação de vulnerabilidade. E junto a essa meta também, incentivar a capacitação de pessoal para atender a essa população mais vulnerável. também defenda por melhorias e construção de novas creches no município. E implementar também a política de atenção a idoso. Isso é importante porque a política de atenção a idoso, após vários estudos que tinham feito no passado, ela estava incluída como benefícios na Previdência brasileira que foram abandonadas por esse desgoverno Bolsonaro. Então, em termos de prefeitura, devemos pensar como podemos auxiliar da melhor forma possível essa parte da população que está sendo abandonada pelo governo federal. Agora, continuamos também na área de esporte e lazer, onde defendo expandir e fazer reforma dos parques das periferias. Porque Parque Bonito não é só para ficar só no centro, setores próximos do centro. Devemos pensar também no esporte e lazer para as populações nas periferias de Gurupi. Também incentivar a prática de esporte em parques, escolas e ginásios. Porque o incentivo à prática de esporte leva também a uma população mais saudável. Aí a questão da Previdência. Fazer posição contra a reforma da Previdência de Bolsonaro e a sua aplicação a nível municipal. E melhorar o acompanhamento e administração dos fundos de Previdência Municipal. Porque é um setor que tem passado por muitas reclamações das pessoas que dependem desse fundo para sobreviver. Então, com isso, encerro a apresentação das minhas metas de atuação como pré-candidato a prefeito. Isso aqui ainda é um estágio inicial. Foi só uma consulta rápida nas reuniões com os militantes do partido. Caso seja escolhido como candidato a prefeito, aí eu irei com essas metas para direcionar na construção do plano de governo para o município de Gurupi para as eleições de 2020. Então, vou encerrando aqui esse vídeo. E para fechar, coloco aqui também outras formas para me conhecer melhor. Então, tem um canal no YouTube com o meu nome completo, Fabiano Kenji Nohama. Também tem um perfil no Facebook com esse nome. No Twitter, tem a conta de usar como usar, arroba Kenji Nohama. No Instagram, uma conta com o prof. É traço baixo Fabiano, traço baixo Kenji. E o currículo Lattes, onde vocês podem consultar o meu currículo profissional como professor e cientista. Então, espero que esse vídeo tenha sido produtivo para vocês. E fico torcendo por mais oportunidades para nos conhecermos ainda mais.